Música Tenho muitos, back, qual que é o motivo dessa falta de caráter? Talvez seja apenas o ato da minha vontade Ou apenas falta disso e não da totalidade Você tá me irritando, garoto Todo pé de treme, apenas com a minha alma Você já tá meio velho pra isso Mas vou te educar dando umas poupadas Meu corpo longe, mas isso foi pra não esquecer Que é um velho de ouro É imenso o dor do seu portão Mas não me apala Tudo bem, garoto, se é isso que cê quer Vamos começar logo essa batalha Não indica que não consegue ficar de pé Eu te respondo contra a panacá Eu não me liberdade Até que vim contigo sentindo sua vontade Bach, por favor, me toma luta de verdade O novo preto até o atrocidade Isso apenas começou Transparente, você te jogou o outro Garoto, eu não esperava por isso Tá me divertindo? Tá me divertindo a fera pras estrelas que eu mantei Vem! Vem me matar que Bach! Vem! Vem! Meu corpo arrastado pela força que cê tem Mas não é suficiente, eu preciso ir além Pra dar briga pra bater e apai! Bach! Vamos continuar essa luta outra hora Se eu se distrair vai apoiar mais Se eu que tanto quero Vou começar a lutar sério agora E se o rouba? Battery 0,5 segundo seu corpo na luta Corpo levanta Que que foi a prom Schwab Nem lembrou a última vez que eu fiquei inconsciente? Vem acabar aqui Vou te dar um tapinho De reconhecimento O mundo para ouvir algo novo Vai existir Campeão contra outro Um confronto entre a morte e a vida Não se preocupe, é só assunto de família Me encarece o destino Dá o pai, dá o filho Te encarar é o meu destino Dá o pai, dá o filho 0,5 segundos, seu corpo na onda Copia minha ataque, nem cada vadinha tá Avisa seu ataque, com os ataques proporcionam Diante o rei tigre não pode escapar Seu solo me impede de mover Então eu simplesmente vou ignorar o solo Mais do que vergonha o que eu sinto de você Se mexer de chorar no cérebro é isso eu que aploro Pico quer lutar Cala a boca Pico Pare, vamos continuar Eu vou fazer o seu instinto Amagotar Então garota mera você tenta desviar Eu sou o pai Sou roubo estragado Jogado no ar Tá com dificuldade pra respirar Tudo tiro da banheira pra um garotinho Hey Buck, cabe logo com isso Como um demônio Meu cérebro se formou Que que foi pai Agora seu corpo sangrou Agora eu consigo acertar Tô desculpa Para mostrar o fato Eu tô forte Eu treinei Pra trazer Sua morte E garoto deixa eu te dar um abraço É realmente meu filho Seus pulmões estão sendo espremidos Que que foi? Você não tava rindo Seu corpo nem pode se mover Mas sua força é um fato Sua vontade de lutar é incrível Vamos dizer que acabou empatado O mundo para ouvir algo novo Ai esse campeão contra outro É confronto entre a morte e a vida Não se preocupe É só aceito de família Me encarece o destino Tão pai, tão filho Te encarar é o meu destino Tão pai, tão filho